Oi galera mais amiguinhos aqui e vamos lá, deixe o like para o meu canal, vamos lá eu sou um bom absurdo, estou nem naí olha aí o que eu fiz bater de lado ó, ó, ó posso bater pra cá eu vou bater pra cá eu vou bater pra cá eu vou bater pra caramba muito frio o que? ai, não tem como gente, estou perdendo é o desculpe esse é o meu, olha o desculpe olha, esse bate olha, olha o desculpe acabou olha não sei é assim eu keep going com a keep going só fazer space é 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos... Vamos ganhar... Estou bem andando. Não, não. Não vai ficar mais. Não, não vai ficar nada. Não vai ganhar nada. Eita! ... Eita! 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 . . . Grrrr! 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 Grrrrrr! Grrrr! Grrr ... Grrrr, mehrта! Grrr ... En ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?